Gente, e ontem a senadora Simone Tebbit foi lançada como pré-candidata à presidência da República, viu? Com o slogan Uma Nova Esperança para o Brasil, a executiva nacional do MDB lançou ontem o nome da Simone Tebbit como pré-candidata à presidência da República. O anúncio foi feito durante evento em Brasília, na presença de diversas lideranças do MDB e também dos presidentes do PSDB, o Bruno Araújo, e do União Brasil, o Luciano Bivar. O nome da Simone Tebbit é colocado como uma candidatura de terceira via, uma alternativa às candidaturas do Bolsonaro e do Lula. A candidatura de Simone, segundo o presidente do partido, Baleia Rossi, nasceu por uma vontade da militância que se identifica muito com ela. Uma mulher séria, mãe e professora e que sempre foi do MDB, segundo o presidente do partido. E a gente vai acompanhar agora um trecho do discurso da Simone ontem, durante o lançamento da sua pré-candidatura. Ela falou porque aceitou o desafio. Que eu aceitei essa missão porque senti da paz esse anseio, mas não disse qual foi o momento em que eu decidi colocar a minha singela experiência a favor do Brasil. Eu já fui deputada estadual, primeira mulher prefeita, reeleita prefeita do meu estado, da minha cidade. Já fui vice-governadora, a primeira mulher. Sou senadora da República. Minha verdadeira vocação é sala de aula. Sou professora universitária, sou advogada. Quero dizer para vocês que nada disso me estimulou a aceitar o convite. O que me estimulou a aceitar o convite, além da experiência, sim, que adquiri com os meus colegas senadores, deputados federais e políticos do MDB, especialmente, Braga, nesses seis anos, sete anos no Senado Federal, tendo a oportunidade de ser a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a primeira mulher líder do MDB, a maior bancada do Senado Federal, a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a primeira mulher a ter coragem, mesmo sabendo da derrota, de marcar posição, de ser a primeira mulher, em quase 200 anos de história, candidata à presidência do Senado, a primeira mulher líder da bancada feminina, tudo isso... Brasil, na frente, sim, homem presidente! Obrigada. Brasil, na frente, sim, homem presidente! Brasil, na frente, sim, homem presidente! Brasil, na frente, sim, homem presidente! Nada disso foi decisivo. O que foi decisivo, e eu liguei imediatamente para o Baleia, foi uma notícia que eu li no jornal. No Brasil hoje, 5 milhões de crianças vão dormir com fome. No Brasil hoje, nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que ficam dia sim, dia não, sem se alimentar. Esse Brasil é o Brasil que exige coragem, que exige altruísmo, que exige um esforço de todos nós. Como disse, não bastam apenas boas ideias, não é possível falar apenas em responsabilidade social, é preciso ainda duas coisas, que nós possamos entender o papel do Estado. O Estado ideal não é Estado mínimo, mas muito menos o Estado máximo. O Estado que precisamos é o Estado necessário e que dê um ambiente seguro para que o setor produtivo, para que o capital, para que o investidor do privado possa se somar conosco em parcerias público-privadas e, mesmo sozinho, possa resolver o problema dos nossos gargalos dos serviços públicos. É, está aí então o trecho do discurso da senadora Simone Teppi ontem, durante o lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República. Então agora é oficial, o MDB lançou ontem a pré-candidatura da Simone como pré-candidata à presidência da República nas eleições do ano que vem. Pode ser que o MDB lá na frente desista, enfim, e faça uma composição com outros partidos, ou pode ser que o partido mantenha a candidatura da Simone realmente como cabeça de chapa. A gente precisa aguardar, porque ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte em relação às eleições de 2022.